Bebado não estronda, nós não é do BBB Mas nós é o BBB que faz beber, tá ligado? Se fica bebo, é vitória na guerra A recalcada se explode com o seu grito de guerra Olha ela, olha ela Sai da frente e abre espaço que a passarela é dela Olha ela, olha ela Lançaram no Big Brother, agora as mulher pegou E tão dando esse gritinho dentro das casas de show E faz mulher que odeia rata, vai jogar na cara dela Olha ela, olha ela E toma um uísque, escolte e joga na cara dela Olha ela, olha ela A recalcada se explode com o seu grito de guerra Olha ela, olha ela Olha ela, sai da frente e abre espaço que a passarela é dela Olha ela, olha ela Lançaram no Big Brother, agora as mulher pegou E tão dando esse gritinho dentro das casas de show E faz mulher que odeia rata, vai jogar na cara dela Olha ela, olha ela E toma um uísque, escolte e joga na cara dela Olha ela, olha ela Olha ela É vitória na guerra É vitória na guerra Olha ela, olha ela Obrigado.